Bom dia a todos, meu nome é Adilson José Moreira, eu sou professor da Escola de Direito São Paulo da Fundação Doutorio Vargas e é um grande prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Eu quero parabenizar a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro por essa excelente iniciativa que procura promover a integração social da população negra. Isso definitivamente é algo muito salutar e muito importante para a nossa democracia, para o nosso país. Hoje eu quero compartilhar alguns pensamentos com vocês sobre, melhor assim, sobre justiça racial, que é o tema da pesquisa que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos oito a dez anos, primeiro na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e também na Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Vocês receberam um texto da professora Nancy Fraser e vocês, eu não sei se leram ou se receberam agora, mas a minha palestra estará baseada nesta obra muito influente da professora Nancy Fraser e os conceitos que ela apresenta certamente nos ajudarão a compreender toda, pelo menos alguns aspectos importantes desse tema tão difícil. Bem, a luta pela justiça racial nas sociedades que têm um passado escravocrata, como boa parte dos países latino-americanos e também da América do Norte, pode ser classificada como um exemplo proeminente do que nós chamamos de movimentos sociais. Esse processo, essa luta pela justiça racial começou desde o período colonial aqui no Brasil e também em outras sociedades, com a luta por independência, pela emancipação dos escravos, ela continuou após a independência desses países, a abolição da escravatura, que começou na primeira metade do século XIX, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão nas Américas, mas ela permanece até hoje. A estratificação racial ainda é, infelizmente, uma realidade em todas essas sociedades. Bem, nós podemos atribuir, nós podemos identificar duas razões principais pela permanência da estratificação racial ou da subordinação de minorias étnicas e raciais nesses países. Em primeiro lugar, essas sociedades aboliram a escravidão, mas não fizeram nada, praticamente nada, para integrar essas pessoas, esse contingente populacional, no mercado de trabalho. não ofereceram qualificação profissional, educação ou absolutamente nada que pudesse reverter essa situação. Em função disso, historicamente, esses grupos que foram escravizados acabaram se tornando a... participando do grupo que são as classes sociais mais baixas. Um outro elemento responsável por isso foi que a escravidão, ela foi não só um sistema de exploração econômica, mas ela também foi uma forma de organização social. E, como tal, ela precisava ser legitimada. E a legitimação da escravidão, primeiro, aconteceu por meio do discurso religioso, pelo catolicismo, pelo protestantismo, que, baseado na Bíblia, disseram que a escravidão era plenamente legitimada, que ela correspondia à vontade divina, que negros e brancos não tinham, não pertenciam, eram grupos criados por Deus com propósitos distintos dentro da sociedade, e, portanto, a ordem das coisas deveria acontecer assim. Consequentemente, nós temos, posteriormente, no século XIX, quando o discurso religioso cai, entra em declínio, e nós vemos o surgimento da ciência como forma predominante de entendimento da realidade, nós teremos, nós observaremos o aparecimento de uma série de teorias científicas sobre raça e sobre racismo, e todas elas também vão referendar essa ideia de uma distinção, de uma diferença essencial entre grupos raciais, entre brancos, negros, asiáticos, etc. Então, você tem, por um lado, uma situação econômica, de marginalização econômica, e, por outro lado, também, uma situação de marginalização cultural. Esses grupos, esses grupos raciais, essas minorias raciais e étnicas, continuaram, mesmo após a abolição, sendo culturalmente representadas como inferiores, como pessoas que deveriam ocupar determinados, obviamente, um lugar subordinado dentro da organização social. Mas, essas sociedades, elas tiveram histórias muito distintas, não é? E elas adotaram meios, formas diferentes para tratar o problema da presença desse contingente de pessoas na sociedade, de negros e indígenas. E uma das coisas que nós precisamos estar atentos é que o racismo, esse sistema de dominação social que nós chamamos de racismo, tem um propósito. Esse propósito é a manutenção do acesso privilegiado a oportunidades culturais nas mãos do grupo racial dominante. Para que isso seja alcançado, esses diferentes mecanismos responsáveis pela construção, pela manutenção desse privilégio, precisam ser culturalmente legitimados. Então, o racismo, ele tem um aspecto ideológico e ele tem um aspecto material. A ideologia é responsável pela institucionalização, pela constante circulação de ideias falsas sobre grupos raciais. Essas pessoas, supostamente, têm determinadas características, têm determinadas qualidades que as tornam, que justificam o lugar delas na sociedade. Então, o aspecto cultural vai justificar a discriminação, a falta de oportunidades materiais. Bem, mas o racismo, ele não é uma coisa, não é uma ideologia que opera da mesma forma. O racismo não tem um conteúdo, ele não tem uma essência. O objetivo de se manter o privilégio nas mãos dos grupos raciais dominantes, ele adquire diferentes formas em diferentes momentos. Porque o racismo, como um sistema de dominação social, ele também é combatido. E na medida em que ele é combatido, as formas pelas quais ele opera também vão se transformar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos a abolição da escravidão, em 1865, após a Guerra Civil. Logo após isso, as autoridades norte-americanas, principalmente nos Estados do Norte, implementaram uma série de medidas para integrar a população negra no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Mas essas medidas logo caíram em desuso, elas logo foram combatidas, porque principalmente no sul do país. Então, após a Guerra Civil, nós vemos duas emendas, que vai estabelecer a igualdade de todas as pessoas perante a lei, mas logo depois, nós percebemos, nós percebemos, nesses Estados do Sul, que eram os Estados nos quais a escravidão acontecia, uma série de criação do que eles chamavam de black books, ou livros negros, que tinham o objetivo de manter pessoas negras numa situação de subordinação. Esses livros, esses black books, também restringiam direitos de voto. Então, tudo bem, negros poderiam, eram reconhecidos como membros da comunidade política, mas eles não podiam efetivamente exercer os direitos de voto. Esses diferentes Estados criavam uma série de requisitos para as pessoas terem acesso ao voto, como, por exemplo, o que eles chamavam de grandfather clause. O que significava isso? Você só poderia votar se o seu pai também pudesse exercer esse direito. Ora, obviamente, os pais de pessoas negras não podiam exercer aqueles direitos, porque eram escravos. Então, como os pais eram escravos, essas pessoas estavam impedidas de voto. E o que a Suprema Corte diz? O que estava em questão era o julgamento da constitucionalidade de uma legislação do Estado de Ageógia que estabelecia a segregação nos trens, nos transportes públicos. Negros viajavam em determinados vagões, brancos viajavam em outros vagões. Esse camarada chamado Plessy era filho de negros e de brancos. Ele era sete oitavos branco, mas um oitavo negro. E, segundo, esses black books também, que tinham um sistema muito intrincado de classificação racial, qualquer pessoa que tivesse origem africana, mesmo que não perceptível, era classificada como negro. Não era branco, mesmo que fosse fenotipicamente louro de olhos azuis. Esse camarada Plessy entrou em um desses vagões. A pessoa, o funcionário, achou que ele não era exatamente branco, exigiu que ele saísse, que ele viajasse nos vagões dos negros. Esse camarada questionou a validade dessa lei e a Suprema Corte, a Corte de Saduel disse que a lei era constitucional. Ele recorreu à Suprema Corte norte-americana e a Suprema Corte confirmou a decisão inferior, dizendo o seguinte. Veja, é bem verdade que a Constituição norte-americana, mais especificamente a 14ª emenda, estabelece a igualdade racial no nosso país. Igualdade civil não é a mesma coisa do que igualdade social. A igualdade civil significa que todas as pessoas serão tratadas iguais perante a lei. A igualdade social significa uma outra coisa muito diferente. As pessoas têm o direito de ser tratadas da mesma forma perante o Estado, mas o Estado não pode obrigar as pessoas, especificamente pessoas de grupos raciais diferentes, a conviver no mesmo espaço social. Então, eles podem ter igualdade civil, mas não igualdade social. Exatamente por isso, a segregação racial não viola o princípio da igualdade. A partir dessa decisão, os Estados Unidos, na América, viraram a sociedade mais segregada do planeta Terra. Posteriormente, a Alemanha nazista e a África do Sul desenvolverão regimes semelhantes ao que se chama de apartheid social. Essa situação perdurou até 1954, quando esse mesmo tribunal declarou a inconstitucionalidade desse sistema de segregação no espaço público. E, em função disso, os negros norte-americanos conseguiram um processo de inserção maior, apesar dessa igualdade ainda estar longe de ser alcançada. Bem, e qual foi a situação, qual é a situação, nos países latino-americanos? Qual foi a situação, por exemplo, no Brasil? Bem, como eu disse antes, o problema, o objetivo de se legitimar a estratificação racial no Brasil obedeceu uma lógica, seguiu uma lógica muito diferente da que foi implementada nos Estados Unidos. Aqui não aconteceu exatamente um processo de segregação entre grupos raciais em todos os espaços. Por que não? As razões são as seguintes. Bem, a escravidão como sistema econômico começou a ser questionada logo nas primeiras décadas do século XIX. E, primeiro os ingleses, depois os primeiros norte-americanos, depois os ingleses, começaram a questionar a validade desse sistema, como eu acabei de falar, em função da influência do iluminismo e de todos esses ideais emancipatórios. Posteriormente, a Inglaterra, que era a potência internacional da época, começou a pressionar esses países para impedir o fim, para promover, melhor dizendo, o fim do tráfego internacional de escravos. Bem, esse era o momento, então, no Brasil, a partir de 1830, foi implementada essa proibição, mas que só se tornou efetiva em 1850. Então, nesse momento, nós temos o seguinte problema, aparece para as nossas autoridades. Bem, nós temos uma economia agrícola, o café é a principal atividade econômica do nosso país e nós precisamos de mão de obra. Mas, isso não é tudo. Nós não precisamos apenas de mão de obra barata, de mão de obra que pode ser reestabelecida ao mesmo tempo. Nós também precisamos transformar essa mão de obra. Por que isso? Porque, naquele momento, essas ideias do racismo científico chegam ao Brasil. E o que eles estão pensando? O que as nossas autoridades estavam pensando? Vejam, nós só conseguiremos alcançar o desenvolvimento econômico se nós nos tornarmos uma nação branca. Vejam só. Quais são os países mais civilizados do mundo? A América do Norte e, principalmente, a Europa. Esses países são habitados por populações que são majoritariamente brancas. Então, para que nós consigamos chegar a esse mesmo estágio, nós precisamos eliminar a influência da herança africana e também ameríndia. Então, o primeiro método foi simplesmente trazer o máximo número possível de imigrantes para o Brasil. Depois, no final do século XIX, com o aparecimento da eugenia como teoria científica, as autoridades brasileiras começaram a pensar em uma nova possibilidade. Bem, vejam, o simples aumento da população branca no Brasil não resolverá exatamente o nosso problema. Mas, na medida em que o número maior de pessoas brancas chegam ao Brasil, elas muito possivelmente vão se miscigenar e, ao longo de quatro, cinco gerações, o Brasil se tornará um país branco e, consequentemente, desembolto. Então, em 1890 até 1930, nós temos esse imenso influxo de imigrantes europeus que tinham, e essa política tinha esse objetivo específico, que era exatamente miscigenar e transformar o Brasil numa população branca. Mas, como eu disse há pouco, o racismo e as ideologias raciais, elas começaram a ser questionadas e nós vemos, na década de 30, uma transformação radical da ideologia racista no Brasil, com o surgimento do que nós chamamos de ideologia da democracia racial. Algo que aconteceu não apenas na sociedade brasileira, mas também em vários outros países latino-americanos, como, por exemplo, o México, a Colômbia, a Venezuela, o Peru, todas essas sociedades desenvolveram uma mesma ideologia racial baseada na celebração da miscigenação. Eles abandonaram essa política racista, etc., imigratória, e passaram a dizer o seguinte, não, vejam, a miscigenação, na verdade, é algo extremamente positivo. Nós somos um povo que conseguimos transcender a questão racial. As pessoas no Brasil, no México, etc., os mexicanos, aqui nós tivemos a ideia de democracia racial, os mexicanos desenvolveram uma ideia da raça cósmica, então, vejam, a questão da raça não tem nenhuma importância. As pessoas não pensam em si mesmas como brancos, como negros, como indígenas, elas reconhecem a importância de todas essas heranças. E essa multiplicidade, essa diversidade de heranças culturais servem, servem como parâmetro para a construção, não apenas da identidade individual, mas também da identidade nacional. Então, com a oficialização desse discurso da democracia racial, a ideia da miscigenação torna-se o discurso oficial, o parâmetro a partir do qual as pessoas começam a compreender as relações raciais no Brasil e também em outros países latino-americanos que adotaram ideologias específicas, semelhantes. Bem, quais são as consequências do estabelecimento, da oficialização da ideologia e da democracia racial no nosso país? São várias e, todas elas, extremamente problemáticas. Em primeiro lugar, ao afirmar que todos os problemas que não existe racismo no nosso país, você elimina aquele primeiro fato que eu tinha dito no início que é responsável pela perpetuação da subordinação, o aspecto cultural, o aspecto ideológico. Outra consequência, a raça deixa de ser um princípio de mobilização social. Então, as pessoas, até 1930, nós tínhamos inúmeros movimentos negros de expressão nacional. Na medida de quando o governo de Getúlio Vargas torna a ideologia da democracia racial e depois, obviamente, implementa um regime ditatorial, o que acontece? Todo movimento negro, toda a luta, a mobilização em torno da justiça racial desaparece. E isso não se torna mais nenhum problema. Bom, mas o fato dessa ideologia ter eliminado a raça, a discussão sobre a justiça racial do plano político, não significa de forma alguma que esses elementos continuaram a operar. Então, nós temos a perpetuação de mecanismos que têm o objetivo de manter privilégios nas mãos de pessoas brancas concomitantemente com a negação de que a raça tenha qualquer relevância social no Brasil. Esse discurso permanece, até hoje, obviamente, de uma forma diferente. Hoje, até mesmo as pessoas que defendiam, que defendem essa imagem do Brasil como uma democracia racial, reconhecem a presença de racismo entre nós. Mas, eles também afirmam que isso não se deve, que o racismo não é algo estrutural, que não é um elemento chave da cultura desse país, mas que é simplesmente a expressão do comportamento de alguns indivíduos que desviam do consenso social sobre o tratamento igualitário entre grupos raciais no Brasil. Então, nós temos essa ideia de que a miscigenação, etc., cultural e racial, permitiu o desenvolvimento de uma moralidade pública baseada na igualdade entre grupos. As pessoas são solidárias umas com as outras, independentemente da cor da pele delas. Bem, na mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos, os movimentos negros começaram a se rearticular e questionar a forma como a sociedade funciona. Então, a partir de 1955, nos Estados Unidos, por exemplo, nós vemos o surgimento do movimento dos direitos civis. E por que isso? Porque a Suprema Corte, como eu tinha mencionado anteriormente, declarou a ilegalidade do sistema de segregação social, mas você tinha ainda, efetivamente, uma série de práticas e de legislações que mantinham as pessoas negras em um estado de completa subordinação. Então, todos os processos que foram liderados por pessoas como Martin Luther King e também como Malcolm X, tinham o objetivo de promover a integração dos negros na sociedade norte-americana. Aqui no Brasil, depois da liberalização do país, depois do fim da ditadura militar, os movimentos negros, movimentos sociais de maneira geral, mas também os movimentos negros, também começam a se rearticular e procurar e começam a demandar inclusão social. Entre nós, o objetivo primeiro foi questionar a validade desse discurso da democracia racial, pressionar os governos municipais, estaduais e também federais para passar legislação criminalizando o racismo. Posteriormente, nós temos também a pressão do movimento negro sobre o governo para que ele estabelecesse programas de ações afirmativas, uma iniciativa que foi muito bem sucedida. Bem, mas, apesar de todos esses avanços, a justiça racial continua ainda um objetivo que parece estar muito longe de ser alcançado. E existem alguns problemas conceituais que precisam ser esclarecidos para que nós possamos ter ideia do que nós precisamos fazer como indivíduos, com agentes, como operadores do direito, para que o Brasil se torne uma sociedade mais inclusiva. A primeira coisa que nós precisamos estar atentos é o seguinte. Na medida em que o movimento negro se desenvolveu, as pessoas envolvidas nessa luta começaram a perceber que a justiça racial, ou seja, a promulgação de leis antirracistas, de programas de ações afirmativas, não, essas iniciativas não são capazes de promover a inclusão de toda a população negra. E por que isso? Porque a população negra é muito diversa. Existem pessoas de diferentes classes sociais dentro desse contingente, existem pessoas de diferentes gêneros, homens e mulheres, existem pessoas que possuem diferentes orientações sexuais, homossexuais, heterossexuais. E essas pessoas, portanto, têm identidades diferentes e elas estão subordinadas a diferentes tipos de opressão. Então, o que as feministas norte-americanas, feministas negras norte-americanas, começaram a perceber é o seguinte. Olha, eu estou começando, nós estamos desconfiadas dessa política igualitária que não leva em consideração a situação específica da mulher. Porque a mulher negra, sim, é verdade, sofre as consequências do racismo, mas ela também sofre os problemas associados com o patriarcalismo, com o privilégio masculino. Então, a justiça racial, ela, essa justiça racial formulada como se a comunidade negra fosse totalmente homogênea, é um grande problema. Olha, e por que? Porque nós temos esse fenômeno da interseccionalidade. O que isso significa? As pessoas têm múltiplas identidades, são homens, são mulheres, são pobres, são ricos, são homossexuais, são heterossexuais, são judeus, são católicos, são cristãos. E o pertencimento delas depende de como elas vivem em todas essas diferentes áreas, essas diferentes identidades. Então, um homem negro heterossexual não vive, não experimenta o racismo da mesma forma que uma mulher negra lésbica ou homossexual. Os homens negros heterossexuais continuam obtendo os benefícios de serem homens e de serem heterossexuais, enquanto que as mulheres negras não, homossexuais não. Então, nós temos um grave problema, que é o funcionamento, a perpetuação de práticas sociais que mantêm esses grupos numa situação de subordinação econômica, o que afeta todas as pessoas negras, não é? Porque o racismo tem esse objetivo de garantir vantagens materiais nas mãos das pessoas brancas. Mas também nós temos, do outro lado, não é? Todas essas formas, essas formações culturais responsáveis pela construção da comunidade negra como um todo, como pessoas que não são tão inteligentes, que não trabalham o suficiente, que não se esforçam da mesma forma que pessoas brancas. E, além disso, nós temos o trabalho, a influência das ideias associadas do que são as mulheres, do que são os pobres e do que são homossexuais. Bem, então nós temos aí que nós estamos diante da seguinte questão. A justiça, o alcance da justiça, depende de uma formulação desse princípio que nos possibilite compreender como esses diferentes elementos, a desvantagem material e a desvantagem cultural, se correlacionam para promover a subordinação do grupo comum. vocês têm, não é? Vocês inseriram esse texto escrito pela filósofa, é uma feminista também, uma professora do Departamento de Ciência Política, Nancy Fraser. E a Nancy Fraser escreveu, desenvolveu essa teoria do reconhecimento ou de que ela também chama de justiça bivalente. e ela vai dizer o seguinte. Tua parte das teorias de justiça desenvolvidas nos últimos 150 anos partem, basicamente, de dois pressupostos. Um deles, não é? Uma dessas concepções de justiça está baseada na ideia de que os problemas sociais enfrentados por grupos minoritários decorrem, fundamentalmente, da estratificação de classe. O sistema capitalista funciona de tal forma a promover uma hierarquia de classes entre os diferentes grupos. Então, aquelas pessoas que são economicamente privilegiadas têm acesso a oportunidades e aquelas pessoas, outros grupos, que não têm essas oportunidades, permanecem numa situação de subordinação. E a forma como o capitalismo funciona, ele acaba gerando, promovendo essas desigualdades de classe, não apenas no mesmo momento histórico, mas também nas gerações seguintes. Então, o fato de essa geração, desses pais, de nós não termos acesso a estudarmos, mas não termos acesso a boa educação, significa, por exemplo, que nós não conseguiremos transmitir benefícios materiais para os nossos filhos, não conseguiremos colocá-los nas melhores escolas e, portanto, a situação de desvantagem que nós temos, ela será transmitida para os nossos filhos e deles para a geração seguinte. Então, o problema da hierarquização de classe acaba se reproduzindo ao longo do tempo. Em função disso, como, então, a injustiça social tem uma natureza essencialmente econômica, nós precisamos criar mecanismos de redistribuição, fundamentalmente, de redistribuição de renda, na medida em que os diferentes grupos, que as classes menos privilegiadas têm acesso a oportunidades materiais, os problemas decorrentes da falta, da pobreza, serão resolvidos. Essa teoria de que, essa teoria da justiça, essa ideia de que a injustiça tem uma natureza econômica, foi desenvolvida, obviamente, a partir da crítica marxista ao sistema capitalista. E ele vai dizer, a tese é conhecida por todos, de que o sistema capitalista, ele gera desigualdade porque ele reproduz a hierarquia entre classes sociais. Bem, nós temos uma outra concepção de justiça que adquiriu grande importância, principalmente nas últimas cinco décadas, que está relacionada com a ideia de reconhecimento. Os autores que formularam essa justiça vão dizer o seguinte, vejam, as pessoas, os diferentes grupos, são injustiçados, não porque eles pertençam a classes economicamente desprivilegiadas. Essas pessoas são injustiçadas porque elas fazem parte de grupos sociais específicos. A nossa sociedade, por meio do discurso religioso, do discurso científico, da homofobia, do racismo, do sexismo, cria esses grupos como diferentes. O racismo cria o negro como um grupo diferente dos brancos, o sexismo representa a mulher como um grupo que tem características específicas e distintas dos homens, a homofobia também cria os homossexuais como um grupo essencialmente inferior, imoral, que não merece respeito social. Então, os problemas de injustiça são, na verdade, criados por o fato de que essas pessoas não têm o mesmo status cultural, não têm a mesma respeitabilidade que os grupos sociais dominantes possuem. Então, para que nós alcançamos uma sociedade justa, nós precisamos transformar os padrões culturais responsáveis pela representação e reprodução dessas imagens, desses grupos como diferentes, como pessoas que não merecem a mesma respeitabilidade. Nancy Fraser vai dizer o seguinte, essas teorias têm, essas duas teorias, a da redistribuição e do reconhecimento, têm pontos muito importantes. Mas elas não são capazes de responder todas as perguntas que surgem quando nós estamos pensando na questão da justiça. porque, veja só a questão do racismo, não é? Sim, é verdade que o racismo foi criado para, é, dentro do sistema, o racismo, a escravidão, é uma forma de, é um sistema de exploração econômica baseado numa ideologia racial que foi responsável pela marginalização econômica do povo negro. Mas, a questão de classe, de marginalização econômica, não é suficiente para explicar o problema da injustiça. As pessoas negras também sofrem com o problema do reconhecimento. Elas também sofrem com o problema da oficialização, da circulação constante de estereótipos negativos sobre pessoas de ascendência africana. E é isso que também causa a discriminação que promove a estratificação social. Um exemplo clássico do que seria a justiça baseada no não reconhecimento de homossexuais. Qual é o problema maior que envolve a comunidade homossexual? Primeiro, a institucionalização da ideia de que homossexuais são pessoas moralmente degradadas, que são pessoas que são anormais. Em função disso, eles não têm acesso ao casamento, eles não têm autonomia para construir uma vida privada, mas a discriminação cultural, esse status cultural negativo que homossexuais têm na nossa sociedade também causa a marginalização econômica desse grupo. Então, também, as injustiças baseadas no não reconhecimento também promove a marginalização material. Então, na verdade, independentemente da forma como um grupo é discriminado, se são homossexuais, se são as mulheres, se são os judeus, se são os pobres, a questão de redistribuição e de reconhecimento estão sempre presentes. Talvez, em alguns casos, no caso, por exemplo, da marginalização econômica, o problema da redistribuição esteja mais claro. Mas nós precisamos levar em consideração o fato de que pessoas pobres também não têm respeitabilidade social na sociedade brasileira. A respeitabilidade dentro do Brasil é uma característica exclusiva de pessoas brancas de classe média alta. Se nós observarmos, por exemplo, as nossas novelas, qual é o tema central das novelas brasileiras? O romance impossível entre pessoas de classes sociais diferentes. Então, é o mocinho de olhos azuis que se apaixona pela moça pobre. E os pais dele, os familiares, os amigos, são todos contrários a esse romance. E qual é o argumento? Essa moça é pobre. Essa moça é de uma classe social inferior. Essa moça é uma desclassificada. Mas, o romance, as novelas brasileiras, sempre têm um final feliz. E por que eles conseguem vencer todos os obstáculos, etc? Por que o amor é lindo? Definitivamente não. Porque a mocinha vai mostrar o seguinte. Olha, eu posso ser pobre, mas eu tenho respeitabilidade. Mais uma vez, mesmo quando nós temos a questão da pobreza, a ideia do reconhecimento está lá. Mais uma vez, voltando à questão dos homossexuais, mesmo como nós temos uma questão que diz mais respeito ao problema do reconhecimento, a questões de redes. O problema da redistribuição também está presente, porque essas pessoas sofrem um processo de marginalização econômica. Bem, então, o que Nancy Fraser vai dizer? Nós precisamos formular uma teoria da justiça que incorpore esses dois elementos. A questão do reconhecimento e também a questão da redistribuição. Ou seja, nós precisamos formular uma teoria da justiça de caráter bivalente. O que exatamente ela quer dizer com isso? Eu já, mais ou menos, falei. Ela vai dizer que todas, praticamente todas, as demandas de justiça formuladas no mundo contemporâneo pelos diferentes movimentos sociais têm, de uma forma ou de outra, alguma questão, estão baseadas em problemas de redistribuição e também problemas de reconhecimento. Isso significa que as autoridades precisam criar políticas públicas que promovam as duas coisas. Porque a justiça tem esse aspecto ambivalente. Então, ela vai propor essa ideia de paridade de participação. O que exatamente ela quer dizer com isso? Ela vai dizer o seguinte. Vamos pensar do ponto de vista da redistribuição. Nós já vimos que muitos dos problemas relacionados com a injustiça decorrem do fato de que as pessoas não têm acesso às mesmas oportunidades materiais. Então, nesse caso, nós precisamos construir uma paridade de participação, uma paridade participativa de caráter objetivo. Ou seja, nós precisamos criar condições objetivas de paridade de participação. Poxa, que coisa tão complicada. O que exatamente isso quer dizer? Isso quer dizer que o exercício democrático, o pertencimento a uma sociedade, a integração social depende do acesso a condições mínimas de existência. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, ou seja, todos esses elementos que estão associados com a ideia de direitos sociais, categoria de direitos que estão todas que têm como fundamento a noção de redistribuição. Se nós pensarmos do outro ponto de vista da questão do reconhecimento, nós precisamos criar uma sociedade, nós precisamos construir uma noção que garanta também as condições subjetivas de paridade, de participação. O que a autora tinha em mente quando ela propôs essa ideia? De que o respeito é um tema central, é um princípio central das sociedades democráticas. As pessoas adquirem, as pessoas desenvolvem um senso de dignidade na medida em que elas vivem numa sociedade que garante a elas direitos. A dignidade pessoal, a subjetividade, o senso de valor, ele é construído a partir do reconhecimento do outro. Na medida em que as outras pessoas, na medida em que a sociedade me reconhece como uma pessoa digna, como uma pessoa que merece participar do processo democrático nas mesmas condições, eu terei a possibilidade de desenvolver, então, a minha individualidade da melhor forma possível. Eu terei, então, condições de ser um indivíduo efetivamente autônomo. Então, para que essas condições subjetivas de paridade, de participação, possam ser alcançadas, eu preciso eliminar, eu preciso desconstruir esses padrões culturais que são responsáveis pela reprodução de estereótipos sobre estereótipos raciais, estereótipos sexuais, estereótipos religiosos, estereótipos sobre minorias sexuais, porque na medida em que eu tenho a oficialização, a constante circulação de que negros são dessa forma, de que mulheres são dessa forma, de que homossexuais são dessa forma, e, pior ainda, na medida em que eu tenho esse fenômeno da interseccionalidade, ou seja, a interseção dessas diferentes formas de discriminação, eu contribuo mais e mais para que a discriminação, para que a opressão social permaneça. Então, eu preciso construir uma cultura pública baseada na ideia de respeito. Leonardo da Vinci é considerado, por muitos, um dos maiores gênios de toda a história da humanidade. Foi ele que pintou a Mona Lisa, a Santa Ceia, ele foi uma das primeiras pessoas a projetar submarinos, a projetar instrumentos para voar, é, certamente, o maior gênio do Renascimento. Leonardo da Vinci era homossexual. E ele quase foi preso, ele quase passou a vida dele atrás das graves. Então, vocês imaginem a perda para a humanidade decorrente da institucionalização do preconceito contra homossexuais. O talento humano, ele está distribuído entre os diferentes grupos, entre as diferentes raças, entre as diferentes orientações sexuais, e todas as vezes que uma pessoa é discriminada por ser negro, por ser mulher, por ser homossexual, por ser pobre, a sociedade como um todo perde uma contribuição que pode ser significativa, que pode ser muito importante. Para que nós realmente consigamos transformar o Brasil numa sociedade justa, nós precisamos formular políticas públicas que levem em consideração tanto o problema de redistribuição, como também a questão de reconhecimento. Recentemente, nas últimas semanas, nós vimos aí na imprensa uma série de episódios envolvendo racismo no futebol. Primeiro um jogador brasileiro na Espanha, não é mesmo? Barcelona, eu acho. Qual era o nome dele? O Daniel Alves. Depois o caso do jogador dos Santos Aranha. E parece que nós tivemos um outro evento neste final de semana no estado de Goiás. e sempre essa mesma coisa. Ah, fulano é macaco, joga banana, este tipo de coisa. É interessante nós percebermos como parte da imprensa analisa esses eventos. E a coisa tem sempre a mesma forma. Sim, esse é um comportamento reprovável, é um comportamento condenável, mas nós temos que levar em fato que essa pessoa estava lá, não é? Era uma torcedora, todo mundo estava gritando também, então ela só acompanhou a multidão, não é? Que, na verdade, esse comportamento, ele não é exatamente racista, ele simplesmente queria desestabilizar psicologicamente o jogador, etc., para que o time pudesse vencer. Esse tipo de justificação, ele tem o mesmo tipo de argumento, não é? Ele está fundamentado nessa ideia de que raça não tem relevância social no Brasil. De que nós temos essa cultura, não é? Essa suposta cultura pública de igualdade racial, que nós temos uma cordialidade entre as pessoas, e que, portanto, episódios como esses apenas refletem um comportamento de uma pessoa em uma situação muito específica, não é? Ela, possivelmente, fora de lá, do campo de futebol, ela tem muitos amigos negros, realmente, não é? Apareceram lá os supostos amigos negros dela, etc., para livrar a cara dela, etc. Então, nós temos esse problema no Brasil de que não existe racismo, e quando ele existe, ele não tem relevância social. De que ele não interfere na forma como as pessoas compreendem a si mesmas. Que isso não tem nenhuma relevância possível para a construção da autoestima dos indivíduos, de como que elas se representam. E como que a sociedade brasileira também representa essas pessoas. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a questão do homossexualismo. Nós, constantemente, vemos, nas rodas de conversa, nos meios de comunicação, nos discursos religiosos, nos discursos científicos, nos discursos dos políticos, dizendo que homossexuais são pessoas moralmente depravadas, que eles não têm direitos, etc. Vejam, a circulação desses estereótipos negativos tem exatamente o mesmíssimo efeito que o racismo tem sobre pessoas negras. Eles não conseguem desenvolver um senso de autoestima, eles começam a pensar que esses estereótipos são verdadeiros, e que, portanto, eles nunca conseguirão ser uma pessoa profissionalmente bem-sucedida. Em função disso, eles vão apenas procurar aquelas atividades profissionais que são destinadas a homossexuais, cabeleireiro ou qualquer coisa do tipo. Então, a atuação, esse não reconhecimento, tem a toda a mesma forma. Um dos argumentos mais importantes da professora Nancy Fraser é exatamente esse. A justiça social, ela não depende, ela não pode ser alcançada apenas quando esse grupo específico atinge os seus objetivos. Por exemplo, quando negros conseguem promover uma lei que criminaliza o racismo. Ou quando homossexuais conseguem desenvolver uma lei que criminaliza a homofobia. Ou quando as mulheres conseguem passar uma norma jurídica que cria ações afirmativas para pessoas do sexo feminino no processo político. Todas essas vitórias são importantes, elas são significativas, mas o problema da justiça social, ele é coletivo. A justiça é um objetivo de todos os grupos e de todas as pessoas. Então, eu como homem negro, não posso ser ingênuo o suficiente em pensar que uma vez que o racismo desapareceu, a comunidade negra como um todo estará numa situação melhor. Por que isso é uma extrema ingenuidade? Porque metade da população negra é mulher. São mulheres. A metade da população brasileira é constituída de mulheres. E as mulheres continuarão sendo submetidas aos estereótipos de gênero. do que é ser uma mulher, de quais são as funções das mulheres no espaço público e no espaço privado, de quais são as atividades profissionais que são adequadas para as mulheres, de como que a mulher deve se vestir, de como que ela deve se portar dentro dos relacionamentos. Então, a minha posição, o meu avanço como homem negro, ele perde muito do sentido quando as minhas irmãs negras ainda continuam submetidas a um sistema que tem esse aspecto do não reconhecimento que causa também desigualdades materiais. Eu, como homem negro heterossexual, também não posso pensar que, uma vez que nós atingimos a justiça racial, as pessoas negras, homossexuais, estarão numa situação melhor. Não, elas não estarão. Talvez elas não sofram mais as consequências da discriminação racial, mas a sociedade, muito possivelmente, continuará a representar essas pessoas como inferiores, como pessoas que não merecem o respeito. Qual a relevância disso? Bom, a relevância disso é a seguinte. Eu sou um pai. Descubro que meu filho é homossexual. Eu também sou evangélico. O pastor diz, o seu filho segue o demônio, você deve expulsá-lo de casa. Eu expulso meu filho de casa. O que que essa pessoa vai fazer quando ela não tem nenhum amparo material e também sofre com o problema do não reconhecimento? Essa pessoa vai viver numa situação marginalizada. Não é? Então, essa pessoa vai virar um trombadinha, essa pessoa vai atentar contra a segurança dos outros membros da sociedade, ou então, como aconteceu na semana passada, como tiveram dois casos no interior do país e dois casos idênticos. Filhos, jovens homossexuais, que são de famílias evangélicas, cujos pastores disseram para os pais que eles deveriam expulsar os filhos porque eles estavam possuídos pelos demônios. O que esses filhos fizeram? Suicitaram. Não é? Então, nós, o problema do não reconhecimento, a circulação constante que nós fazemos todos os dias por meios de piadinhas. Ah, olha lá, aquele cara gay. Olha lá, mas é mulher, só podia ser isso mesmo. Olha lá, pobre, né? Já viu como é que eles... Essas são as formas de como nós reproduzimos as desigualdades nas nossas interações cotidianas. Recentemente, eu estava jantando com dois amigos e um deles criticou a minha opinião que expressa numa entrevista para a Folha de São Paulo. E, nessa entrevista, eu disse que todas as pessoas brancas se beneficiam direta ou indiretamente da discriminação racial. E ele falou, Adilson, francamente, do jeito que você fala, parece que existe um grupo de pessoas brancas que ficam lá reunidas numa sala e decidem, ah, hoje nós vamos discriminar os negros dessa forma. Bem, eu disse para ele, caríssimo, deixa eu te contar uma coisa. Eu realmente não penso que exista uma elite branca que tenha o propósito específico de discriminar negros. E por que eu não acho que isso... Bom, isso obviamente existe, mas por que eu acho que o racismo é... Não, que isso não explica a reprodução da estratificação racial? Porque muitos mecanismos responsáveis pela opressão racial não dependem de nenhum ato material de discriminação. E por que isso? Pelo seguinte motivo. Quando você estabelece os valores de um grupo social específico como a norma para toda a sociedade, você não precisa dizer, você não precisa engajar em discriminação. O simples fato das normas culturais refletirem os interesses, os valores do grupo dominante já serve para garantir o privilégio desses indivíduos. É, nós, negros brasileiros, não somos africanos. Nós nascemos no Brasil, nós somos produto de uma cultura específica, está certo? Então, a cultura, a identidade racial, ela é algo criado, ela não tem nenhuma essência específica. ela é criada a partir da oposição com o branco. Então, a identidade dos asiáticos é criada em oposição à identidade dos europeus. A identidade negra é criada em oposição ao dos brancos. Então, eu me lembro, acabo de me lembrar, do depoimento de um aluno negro africano que veio para o Brasil. Olha, eu só me tornei negro aqui no Brasil. Eu não era negro na África. Isso é algo que aconteceu aqui. Então, essa identidade, ela vem de fora. Agora, certamente, então, essa é uma cautela que nós precisamos ter. Agora, nós, definitivamente, precisamos criar criar esses canais de referência cultural. Nós, realmente, precisamos fazer o máximo possível para que os diferentes grupos étnicos tenham acesso às produções culturais dos seus diferentes grupos. porque, afinal de contas, o samba, que é uma coisa que todos nós gostamos, ou pelo menos a maior parte de todos nós, é uma herança cultural de um grupo racial específico. É uma coisa marginalizada, é um estilo cultural marginalizado, porque tem origem desse grupo. Mas, então, para mim, como pessoa, como brasileiro, eu quero, sim, saber o que é o samba, eu quero ouvir o samba, eu quero, sabe, ir a shows, eu quero saber quais são as origens culturais do samba, da capoeira, das religiões brasileiras, afro-africanas. E aquelas pessoas entre nós, aquelas pessoas negras entre nós, que querem ouvir samba, tocar samba, que querem praticar o candomblé, a umbanda, possam, tenham a opção de construir, de ter acesso a essa cultura, de praticar e tomar aquilo como um aspecto importante da sua identidade pessoal. A identidade negra é algo, é uma ficção. Ela existe, por exemplo, como uma identidade importante no plano político, para as pessoas se mobilizarem contra a opressão. Ela também pode existir de um ponto de vista cultural. Ela é importante, quando eu me agrego a pessoas que podem não ser negras, mas que têm o objetivo de promover a continuidade das tradições africanas. mas isso não significa que ser negro, nós temos que ter cuidado que ser negro significa ser isso. Está certo? O Brasil é uma sociedade miscigenada, não é? Isso criou uma cultura pública específica, baseada na cordialidade de tratamento entre indivíduos. e como a raça não tem relevância, pessoas, mesmo pessoas negras, têm a possibilidade de ascender socialmente, porque, em função exatamente da irrelevância da raça como uma categoria social. Desde que elas tenham acesso às oportunidades educacionais, ou seja, à redistribuição, elas conseguem ascender socialmente. Então, nós temos várias pessoas, vários brasileiros, de grande expressão nacional, figuras centrais, por exemplo, da nossa literatura, como Machado de Assis, como, como é que o camarada escreveu, o Proqués? O, não, o poeta negro, não é? Cruz e Souza, não é? E várias outras pessoas que também foram bem-sucedidas na indústria, nas carreiras jurídicas, por exemplo, e também na carreira política. Agora, o fato de nós termos alguns indivíduos, não é? Negros e muito, na maior parte dos casos, mulatos, não significa que o racismo não opere como um mecanismo que impede que a população negra como um todo, tá? tenha acesso a oportunidades sociais. Isso não significa que o racismo, que a raça das pessoas, não tenha consequências materiais na vida das pessoas e na sociedade. Quais são as pessoas que, por exemplo, fazem sucesso como modelos ou como atrizes? São pessoas negras ou de pele muito clara ou de traços fisionômicos muito próximos aos europeus. Tá certo? Existe uma outra questão que nós temos que levar em consideração e vamos voltar aqui ao problema da interseccionalidade. E por que que eu enfatizei a questão do status de ser homem nesse processo? Você pode ser, se você é uma mulher, você pode ter pele branca, uma pele clara, isso facilitará maior sucesso profissional. Mas isso, se você é uma mulher, mesmo que você seja uma mulher negra de pele clara, mas se você tem curso superior, se você é uma mulher negra bem sucedida, as suas chances de conseguir um namorado ou um esposo diminuem drasticamente. Então, por exemplo, eu não sei, eu não conheço dados estatísticos no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra, 67% de mulheres negras com curso superior permanecem solteiras durante toda a vida delas. e aí você tem um outro problema que é mulheres de outras raças estão interessadas a se casar com homens negros que têm formação superior e que são bem sucedidos. Mas homens de outras raças, a vasta maioria, não estão interessados em casar com mulheres negras que são bem sucedidas. Então, isso é uma coisa, é interessante nós percebermos mais uma vez como que a questão da raça, a questão do gênero e a ideia do sexo e também as ideologias do patriarcalismo atuam conjuntamente nesse exemplo. Então, mesmo quando você tem, quando você remove as barreiras materiais, mesmo quando você alcança o sucesso profissional, o patriarcalismo está lá atuando. Não, o lugar das mulheres é esse. Em relação à questão das políticas educadas, nós temos que prestar atenção ao seguinte fato. A justiça racial, ela demanda, em função da sua complexidade, políticas de caráter generalista, políticas redistributivas, de caráter universal, ou seja, políticas de redistribuição, como o caso das ações afirmativas, que garante acesso à educação, aliás, políticas de redistribuição, mas também elas exigem políticas específicas. O que eu estou querendo dizer com isso? as políticas gerais, as políticas universalistas, elas beneficiarão a comunidade negra como um todo. Elas poderão, por exemplo, fazer com que crianças tenham acesso à escola de melhor qualidade. Então, essa política universal, essa política de caráter redistributivo, ela beneficiará todas as crianças, independentemente da raça, porque pessoas, crianças, pobres, brancas, também vão a escolas de baixa qualidade. Então, para resolver o problema, os problemas estruturais que nós temos no nosso país, nós precisamos de políticas universais que atendam à população como um todo. Então, essa deve ser uma das prioridades máximas do movimento negro. Agora, por que, historicamente, essas políticas universais não conseguiram promover a inclusão da população negra? Porque as pessoas que formulam essas políticas públicas não levam em consideração a questão da raça. Elas não levam em consideração, por exemplo, o fato de que a escola é um ambiente hostil à criança negra e, especificamente, à mulher negra, à menina negra, por causa de todos os estereótipos raciais, à questão de cabelo, etc. Ela não leva isso em consideração. Ela não leva em consideração o fato de que crianças negras, por serem mais pobres, que, uma vez que elas sofrem o problema do racismo na escola, elas vão sair da escola e vão querer trabalhar. Ok? Então, uma política, essas políticas universais, elas são importantes, mas você precisa levar em consideração a situação específica dos diferentes sujeitos. Então, políticas universais, política que garante o acesso universal à escola, ótimo, mas eu preciso resolver o problema do racismo dentro da escola, da sala de aula. Eu preciso fazer com que os professores saibam tratar adequadamente o problema do racismo para que a escola deixe de ser um ambiente hostil às crianças. Ora, essa, este é o motivo, um dos motivos importantes do porquê as ações afirmativas devem ser implementadas nas universidades públicas. Porque as pessoas responsáveis por políticas públicas, se você cria um número maior de pessoas negras na universidade, essas pessoas negras, elas vão ocupar espaços de poder, elas participarão, terão uma participação maior nos processos decisórios e muito possivelmente elas vão levar em consideração por experiência própria os problemas específicos levantados pela população negra. Então, na medida em que eu aumento o número de alunos negros na universidade, uma coisa que vai acontecer é, esses alunos, parte desses alunos negros vão engajar em pesquisas científicas sobre a população negra. Então, na medida em que mais e mais pessoas negras participam, estão na universidade, produzem conhecimento sobre a condição da comunidade negra, elas estarão criando maiores parâmetros para as pessoas que formulam as políticas públicas. Está certo? Então, há ações afirmativas elas têm esse caráter específico, mas elas têm uma importância muito grande. Elas têm o objetivo de miscigenar o círculo do poder. Porque o povo brasileiro pode ser miscigenado, mas o grupo que regula todas as instituições brasileiras é racialmente homogênea. São pessoas brancas que não sabem o que é o racismo, que foram criadas numa sociedade que nega a existência do racismo e, portanto, elas não sabem como o racismo opera na vida das pessoas. Por que é tão difícil condenar uma pessoa por racismo ou por injura racial no Brasil? Porque o sistema judicial brasileiro é formado basicamente por pessoas brancas de classe média alta que não sabem absolutamente nada sobre o que é racismo como racismo funcionar na nossa sociedade. Então, é importante ter mais pessoas negras no sistema judiciário? É de fundamental importância para nós, para a sociedade brasileira como um todo. É importante ter um número maior de mulheres no sistema judiciário ou na política? É de fundamental importância. Porque a maioria dos homens, como eles não têm a mesma experiência social das mulheres, quando eles estão lá formulando políticas públicas, muito possivelmente eles não vão levar em consideração como que raça, classe social e gênero afeta a vida específica das mulheres negras. Mesmo eles podem, não, nós vamos sim criar uma política pública que afeta todas as mulheres, que procura beneficiar as mulheres, mas isso significa que as mulheres negras serão beneficiadas? Que as mulheres asiáticas, que as mulheres brasileiras de origem asiáticas serão contempladas? Não necessariamente. Está ok? Então, finalizando, as políticas de ações afirmativas, elas são extremamente importantes, mas definitivamente elas não são suficientes para promover a inclusão social da população negra. Elas devem atuar simultaneamente com políticas universais que procuram manter, que procuram promover a redistribuição para a comunidade como um todo. Políticas redistributivas beneficiam a população negra? Com certeza. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos de políticas específicas também. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.